Boa noite, estamos aqui no restaurante Maximes para mais um jantar do esporte por esporte. E hoje, um jantar diferente, hein? Uma surpresa para o nosso querido chefe Armando Gomes, o nosso manduca. Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca está no ar. Está aí Armando, mais um jantar com sucesso aqui no Maximes. A gente agradece ao Adailton, ao Dionis por abrir a casa e com muita gente querida, né? O pessoal compareceu para esse jantar e mostrou esse carinho com você. Eu não esperava, né? Foi uma surpresa, porque eu saí de casa para encontrar com o Ricardo Martins, que está chegando aqui, e até me surpreendi. Mas existem surpresas ruins, existem surpresas boas. Essa é uma surpresa altamente agradável, né, Flávio? Você sabe disso. E uma surpresa com amigos de longa data que vieram aqui prestigiar mais um jantar do esporte por esporte. A long time, é verdade, é verdade. Há muito tempo, né? Com certeza, com certeza, Armando. E o povo está feliz. Quando nós propusemos o jantar, o pessoal ficou muito feliz em poder vir, porque sabe a força do esporte por esporte e sabe a força que você representa na cidade. Obrigado, obrigado. A força não é minha, do programa, né? De todos nós, né? Só fazer força agora para voltar, que não está fácil não, né? Mas você sempre voltou e vai voltar. Tem muito ainda para acontecer. Vamos ver, vamos ver. Está aí. Marcelo, você que conhece há tanto tempo, queria que você definisse quem é Armando Gomes. Eu sei que você sempre fala, ele não é um jornalista, ele é um artista. Isso eu já sei. Mas eu quero a sua definição novamente agora. Não, o Armando é isso, né? O Armando é a família, juntos. É a maneira dele de ser especial. Ele tem esse temperamento forte, combativo quando fala sobre o Santos, defensor, e não poderia ser diferente. Hoje, raríssimos, raríssimos são aqueles que ainda defendem, mas defendem com razão, com argumentos, como o Armando Gomes. O Armando Gomes tem uma história no jornalismo, na imprensa nacional, e para nós é um orgulho fazer que ele faça parte da nossa grade de programação e um dos apresentadores do esporte da Santa Cecília TV. Com certeza, o Armando faz parte dessa história como o primeiro programa ainda em vigência na grade de programação das TVs regionais. É o primeiro e o único que ainda permanece há mais de 25 anos no ar, dada a credibilidade, principalmente a transparência, a seriedade do esporte por esporte. Mas, além de profissional, é um amigo. O Armando, ele é especial por isso. É um esporte por esporte, joga ali com o bate-forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali com o bate-forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. E agora nós estamos aqui com a Valéria, que vai falar um pouquinho de participar desse jantar do esporte por esporte. Ah, é um prazer estar nesse jantar, nessa confraternização tão bonita, que merece o Armando. A gente vê como ele é querido, como as pessoas gostam dele, e nós também, em particular, a nossa família, tem um carinho muito grande por ele. Não podia deixar de vir aqui dar esse abraço, esse beijo carinhoso, em nome de todos nós. Um jantar muito bonito, fraterno, que a gente nota a amizade e o amor que cada um aqui hoje tem por ele, e por todos do programa. Não, 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 não. E com o nosso querido Marcelo, presidente do clube de regata Sumiaru, sempre presente no jantar do esporte por esporte, muito legal, né, gente? Sem dúvida, uma boa noite a todos. Primeiramente a gente não poderia ficar de fora, o esporte por esporte, a equipe, junto com o Sumiaru, que é uma união, só bem ajudando o clube. E essa é uma homenagem, a você, a equipe, principalmente o Amor do Gomes, não poderia, o Sumiaru não poderia ficar de fora. E comigo, o Gelazo, que é secretário de esportes, uma presença muito legal hoje aqui no jantar do esporte por esporte. Tá contente, pessoal, né, o Armando presente, já tá muito legal. É, uma satisfação muito grande, né, tá aqui presenciando o Armando aí, todo o pessoal reunido, o pessoal entende muito de futebol, e a gente fica muito feliz por estar nesse meio, por estar escutando falar de esporte. Você já conhece o Armando há muito tempo, Rui, participa às vezes com a gente lá na mesa. O que falar de Armando Gomes? Olha, o Armando... Armando é um amigo que eu tenho, que não começou comigo. A amizade do Armando começou com o meu pai, né? O meu pai e ele eram grandes amigos, e depois ele foi grande amigo do meu irmão, meu amigo, e é uma história todinha. E agora com o Zé Luiz, a churrascaria Veneza, que também tem os seus eventos maravilhosos, o Sporting Sport já fez jantar lá, e hoje curtindo aqui à noite no Maximes, né, Zé? Tá legal a festa? Muito legal, muito bacana, Armando é uma pessoa fantástica, um pessoal bacana, pra mim, você também, sem palavras. Estou muito feliz aqui, mesmo, Armando é uma pessoa fantástica. Olá, Zé. Oi. E olha, Zé Paulo Fernandes, uma figura muito conhecida no Santos Futebol Clube, e que conhece o Armando Gomes de longa data, né? E hoje aqui no jantar, um jantar gostoso. O que você tem pra falar do nosso chefe, Armando Gomes? Armando é uma chamada de uma bandeira no Santos Futebol Clube, é uma pessoa que tem uma história, não comparo com o Pelé, mas é um cara que tem tanta história no Santos Futebol Clube. É um Pelé da vida, da crônica, quem sabe. Tamo aqui com a Daílton, o Maximes, mais uma vez, sucesso total, um jantar muito gostoso, o pessoal é tudo alegre, né, Daílton? Tudo, graças a Deus, muito feliz. Apresento o seu Armando aqui, até mais importante. Denise Pires, essa tá há muito tempo no Sporting Sporting, e sempre presente nos jantares, né, Denise? Sempre, é, 11 anos no Sporting 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 e o jantar a gente não pode perder, né? Até pra estar perto do Armando, da turma toda, maravilhoso. E você que tá 11 anos, o que falar de Armando Gomes? Ah, falar que ele é um pai pra mim, como se fosse um pai, é um cara que eu gosto demais, é um cara sensível, é um cara que a gente quer ter sempre por perto. Então, Manu, beijo pra você, eu amo você. Esse aqui também é antigo, hein? Volna Lima, sempre presente nos jantares do Sporting Sporting Sporting. 16 anos na equipe já, Flavinho. E, aliás, os jantares não é nem pra contar, né? São tantos, né? Realmente, já desde 2004 aqui, na Santa Cecília TV. E hoje um jantar legal, diferente, né, com a presença do Armando. E o que você pode falar do Armando? Você que convive com ele há 16 anos, bom. O Armando, pra começar, é um ícone. Eu sempre falo, né, Santos tem no seu jornalismo esportivo nomes como Hernani Franco, né, o grande nome do rádio. O primeiro grande nome da TV foi o Peirão de Castro. Só que o Armando conseguiu conciliar as duas coisas, né? Ele é um grande nome do jornalismo esportivo nas duas áreas, né? Tanto no rádio, como na TV. E foi um pioneiro, né? Antes mesmo da TV regional ganhar cor, o Sporting 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 já estava ali marcando presença. Ricardo Pérez, integrante da nossa mesa, sempre presente nos jantares do Sporting 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 Sporting. É difícil falar alguma coisa porque eu estou de boca cheia. Uma delícia, o Maxine, venham pra cá, não percam, não deixem de aproveitar esse restante. Uma maravilhosa homenagem ao nosso grande padrinho, Armando Gomes, que graças a Deus está aqui, muito saudável com a gente. Um beijo no seu coração, Armando. Tamo junto, hein? Deus existe! Já que você falou do Armando, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Armando, né? Porque você, antes da TV, já conhecia o Armando há muito tempo. O que falar do nosso querido chefe? O Armando é um cara que me ajuda desde a época que eu era só músico, que eu tocava no Grupo Tempero, ele já dava espaço pro Grupo Tempero. Nunca negou a ajuda. Eu vou ter saído umas 15 encarnações pra pagar todos os favores que eu devo pra ele. Mas eu vou pagar todinho. Não tem mais o que falar dele. Mais um jantar de sucesso aqui no Maxines. A gente agradece pela recepção. Foi delicioso, foi maravilhoso, foi espetacular. E com a presença do nosso Armando Gomes. Vocês escutaram aí muitas declarações. E eu posso falar que a minha vida, ela teve uma diferença muito grande quando eu tive mais contato com o Armando. Já conheci na época de jogador. Mas há 17 anos atrás, quando Deus mudou a minha vida e mudou totalmente a direção, tive um convite do Pernet, do Armando Gomes. Entrei pra Rádio Atrotica e pra TV. E nesse tempo todo eu tenho convivido com um cara que tem um coração enorme. Um cara que é leal aos amigos, que é grato aos amigos. E é um cara que luta por aqueles que lhe ama. E é um cara que me ensina e ensina a todos nós muita coisa. Aprendi muito o Armando nesse tempo de TV. E eu fico muito feliz de participar do Esporte no Esporte. E estar junto nesse jantar, cheio de vida, cheio de alegria, com a presença de Armando Gomes. E aí